. 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 Igreja é luz, que tem luxo Igreja que tem conforto Isso não atrai a Deus O que atrai a Deus é o seu coração aberto É você sendo um adorador Isso atrai a Deus Irmãos, prestem atenção Eu tenho aqui Esta mensagem E eu quero capitular ela Com você Porque eu quero entender Esta mensagem No significado Aleluia O trabalhar de Jesus Como que ele trabalha Em nossas vidas Como que ele trabalha diante Da situação e do problema Sabemos que Jesus, ele trabalha diante Da situação Ele trabalha diante do problema A vida vai dizer, varor Aleluia, que ele É o braço forte Glória a Deus A Bíblia vai dizer que ele É a torre forte Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Ainda bem que a Bíblia Não está dizendo que ele É o braço fraco Glória a Deus Mas ele é o braço forte Aleluia Aleluia Eu capturando Estes versículos Eu começo a entender Sobre Uma mulher paralítica Curvada Curvada Há 18 anos Quantos anos? 18 Ou seja Ela teve que chegar 18 anos Naquela situação Para Jesus se apresentar Para ela É Perceba Que Jesus Não se apresentou Para essa mulher Varor Quando ela estava 2 anos Curvada 3 anos Curvada 5 10 12 Enfim Mas a Bíblia vai dizer Que Jesus Chega para ela 18 anos Naquela situação É Por que Por que Demorar tanto? Por que Que não chegou antes? É porque Jesus Ele tem um momento E a hora Para trabalhar Aleluia Vou repetir Ele tem o seu momento A sua hora De operar Aleluia Eu quero te dizer Eu quero te chamar Para você ficar na hora E no momento De Jesus Para ele trabalhar Aleluia E eu E capturando Esses versículos A Bíblia fala Que Ele estava Ensinando Jesus Ensinava Ele Ensinava No sábado Numa das Cidadoras Estava ali Ele Ensinando Pregando Dialogando Com o povo Que estava ali E a Bíblia vai dizer Que estava ali Uma mulher Que tinha O espírito De Infermidade Sabe o que Eu percebo Aqui Que essa Infermidade Que essa Mulher tem Aleluia Não é matéria É espiritual É Deus Você tem que saber Vestir Uma coisa Da outra Senão Você se perde Porque muitas Vezes É Deus Que está com a mão Aí E você Está falando Que é o Diabo Muitas Vezes É o Diabo Que está Com a mão Aí E você Está falando Que é Deus É Você tem que saber Neste Muitas 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 ocasiões É Deus Que está Com a mão Pode falar Uma coisa A Bíblia fala Da mulher Que ia ter Com o juiz Para julgar A causa Dela Toda vez Que ela ia Até ele O que Que ela Escutava Dele Não Olha Deus Falando Não Para ela É Papai Sabe Não Que ela Escutava Do juiz Era Deus Dizendo Todos Esses Não Eu vou Fazer Sim É Glória Glória Deus Está Dizendo Assim No momento Agora Não Mas Daqui A pouco Aleluia Eu tirei Pé Um XI No momento Você está Escutando Não Para Daqui A pouco Você Escutar Um XI Aleluia Que Escutou XI Na parte De Eu Levanto De Eu Alimentando Na Céia Aleluia Que A Vem 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 Dá Para Você Vem Vem Com Vem Vem Não Ela Escutou Várias Vez Valou Não E E Ela Desanimou Não Ele Está Dizendo Para Ela Não Ela Foi Embora Na Casa Dela Mas Tudo Isso Estava Sendo Registrado Eu Estava Registrando Tudo Tudo Está Entendendo A Pregação Da Aleluia Eu Estou Dizendo Que Tudo Que Está Sendo Registrado Pelo Céu E O Céu Se Está Registrando Está Dizendo Eu Vou Operar Eu Vou Agir Sabe O Que Interessante É Que Tudo Que Está Passando Deus Está Dizendo Eu Não Só Estou Vendo Mas Também Quando Eu Vou Agir Sabe O Que Eu Estou Querendo Dizer Ela Queria Ouvir Um Sim Daquele Juiz Você Está Querendo Ouvir Um Sim Mas Deus Está Permitindo Não Sabe Por Que Aleluia Deus Não Quer Que Você Receba Esse Sim Deus No Momento Está Dizendo Não Não É Momento Um Sim É Momento Não Levanta A Mãozinha Babalanchu Ebanaya No Momento De Aleluia Eu Não Porque Daqui A Pouco Deus Tem Um Sim Para Mãozinha É 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 Entender Ou Não Muitas Vem Você Vai Para Uma Porta De Empre Não Não Você Vem De Lá Questionando É O Diabo É O Diabo É Diabo É Deus Sabia disso Se não Se não fosse Deus Para te dar O Livramento Você recebeu Não O Tiago Já tinha tomado Pós Que você ia Receber Um Sim Aleluia É É É Obrigado Jesus Fala Nem Tu Não Diabo Tem Amor De Deus Também É Até o Emprego Aleluia Se dependesse Do Diabo Você Estava Lá No Emprego Mas Deus Deu Livramento Através Tu Não Aleluia Aleluia Eu vejo aqui Baroma Uma mulher Enferma Uma mulher Que a vida Dela Dezoito Ano Andava Por Váter Para ser galinha Deus Transformou a galinha Em águia Para repetir Aleluia No momento da galinha Mas Deus Fazer a águia Aleluia Deus Fazer a galinha Águia Aleluia Aleluia Só 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 Que a Bíblia Vai dizer Que Jesus Cruzou o caminho Dela Aleluia Aleluia Obrigado Aleluia Quando Deus Cruzou o caminho De alguém Eu não vou além Não Eu não vou dizer Que quando Deus Cruzou o caminho De alguém Esse alguém Jornal da vitória Não é assim também não Não é por aí não Sabe por quê? Porque esse alguém Tem que colaborar também Fica aqui nessa noite que você colaborou E Deus está trabalhando Você está colaborando e Deus está com a mão Cadê? 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 Uma conclusão Tem que ser os dois lados Deus e eu Aleluia Deus e você Obrigado Jesus Você está pensando que só Deus faz sozinho Mas não Se Deus fizesse sozinho Deus já estava trabalhando aí fora É Epa Você percebeu que aí fora o pau está quebrando E nada de Deus ir lá É porque o fulano ainda não demonstrou interesse para Deus trabalhar Quem aqui está mostrando interesse para Deus Ele é santo Jesus Aí lá vai a mulher curvada Aonde ela ia? Nessa posição que ela estava Só que Jesus tinha um milagre para ela Aleluia Ela é maravilhosa Jesus tinha a hora Sempre um momento para cruzar o caminho dela É maravilhoso Ei, deixa eu te falar uma coisa Aleluia A Bíblia vai dizer, meus irmãos 18 anos por vaga 18 anos naquela situação Não são 18 dias Não são 18 meses São 18 anos Era naquela situação Imagina para ela dormir Ela não tinha posição Para dormir Era um show de medo Só se vê Mas Deus ele tem Aleluia O ponto final do sofrimento Aleluia Aleluia A Bíblia vai dizer Que Jesus cruza o caminho daquela mulher Jesus Partiu de frente com ela E a Bíblia vai dizer que Jesus lança uma palavra para ela Mulher Está livre desta enfermidade Aleluia Olha para cá A enfermidade dela não era físico Era espiritual Podia atacar a remédia dela Podia atacar a aleluia Oh glória Ele tem calabar as terra Podia internar ela Fazer o que quiser Aleluia Aquilo ali era demônio Demônio não sente pressão de aleluia De gestão De remédio nenhum O que o demônio não suporta É o sangue de pressão É o sangue de pressão É o sangue de pressão A luz que não vai Aleluia O sangue de Jesus não foi derramado não Foi do lado Caralho O que o diabo não suporta É o sangue do corteiro Sabe o que eu vejo? Essa mulher Sendo Contemplada Por Jesus Aleluia Você quer que você vai ser Contemplada por Jesus? Aleluia Ela foi Contemplada Por Jesus Oh glória a Deus Jesus colocou Um ponto final Naquela situação dela Aleluia Todos imaginavam Que aquela mulher Ela ia morrer Daquele jeito Que aquilo não tinha jeito A Bíblia diz que Jesus Aduce O Espírito Santo Dará jeito Eu vou repetir Eu vou dizer O Espírito Santo Ele dará jeito A situação Glória a Deus Aleluia Jesus Jesus diz pra ela Mulher Está livre Dessa infernidade A Bíblia vai dizer Que Jesus Colocou a mão Sobre ela Eita Aleluia A capetalhada Que estava oprimindo Aquela mulher Levando ela Se curvar Caiu pro terra Quando se trata Da pessoa De Jesus Caiu pro terra Meu irmão Aumentar Quando o negócio É com Jesus Não tem Enfermidade Que suporta Que grita Quando se trata De Jesus Aleluia Nada Nada suporta Glória a Deus Oh Deus Poderoso Está chamando Senhor Irmãos Vai pra cá Quantas pessoas No dia de hoje Não está na situação Dessa mulher Andando curvado Curvado na área Sentimental É Na área física Curvado Aleluia Eita glória Em todas as áreas Mas Jesus Quer mudar o cenário Aleluia Se você Me ajuda Tá bom meu filho Eu quero dizer Que Jesus Quer mudar o cenário Aleluia Quer mudar o cenário Aleluia Ele quer mudar o cenário Calma Então Mas tudo tem um preço Pra pagar É Ai Deus Eu costumo dizer Entendo em quase Entendo em quase Tem que fazer uma gracia Pra Jesus A minha mãe Eita A minha mãe A minha mãe Ei Aquela mulher A Bíblia vai dizer Que na mesma hora Era Endireitor A mulher curvada Agora Tá endireitada Aleluia Você Entrou que Nessa noite Curvado Mas a gente Vai dizer Que chegar Ao terminar O curto Você sai Aqui Direitado Aleluia Você sai Aqui Direitado No emprego Aleluia 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 Você sai Que direitado No casamento No namoro Na chuva Onde Cama Na barca Aleluia Jesus tá te Direitando Aqui Nessa noite Jesus tá te Direitando Você Na área espiritual Você Na área Vígica Na área Material Na área No desemprego Mas ele tá te Direitando Aqui Nessa noite Levanta a mão Pra pegar Levanta a mão Pra pegar A barra Chega E calma Aleluia Jesus faz Do curvado Endireitado Aquele Mulher Naquele Momento Os olhos Que viram Ela curvada Agora vai Ter que Viver Ele Ele Tá Aleluia A cabetariada Que tava No lombo Dela Fazendo Ela Curvar Porque Ele tava Pensando Né O bicho Pensa Ele sobe Aqui E dá mais O cedo Mas daqui a pouco Você ainda tá assim Vai só baixando Porque vai Pensando Vem um Daqui a pouco É dois Daqui a pouco Vem três Vem quatro Vem cinco Você não vê Nossa vai Que samba Você vai Ó Mas Jesus Tira o peso Da capeta Aleluia 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 Jesus Tira o peso Da capeta Aleluia 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 Não vê Não vê Deus ainda Tá operando Aleluia Estes dias Não tava Voltado Pra minha igreja De um trabalho De alimentação Até hoje Toda sexta-feira Ela deixei de lá E pra vim A irmã chegou, me deu um papel na mão Olha nesse papel lá Glorei, vendeu os visitos na vitória Entreguei ela Ela nem foi de casa Sabe o que que era, não Aí, dormindo, falou Marão, pra mim é canso de café Aquele papel que eu tive Era um rapaz que dava O câncer das próprias Ele já não alimentava mais Nem saia da cama Mas eu fiquei sabendo que o câncer estourou Lá em cima do pão Ele falou que quer vir Que pera, só te ver Glória a Deus Aí a Bíblia vai falar assim Dá honra pra quem tem honra Deus ele cumpre a palavra Quem tá entendendo? Eu tô dizendo Porque ainda tem sinais Ainda tem milagres O profeta da hora Deus tá concordando O profeta abre a boca Não é que o senhor abre e deixa Abre a mão Abre a mão Abre a mão Abre a mão O diabo O diabo tá na folha comigo Mas tá gostoso Cria uma adrenalina O trem fica bom O diabo tá sendo ameaçado É uma delícia esse negócio Aí que você vê que Jesus quer trabalhar Abre a mão Abre a mão Abre a mão Abre a mão Vem Quem quiser Abre a mão O diabo vai levantar a cor da sua vida Vai levantar O levante dele É porque Deus quer trabalhar Eita glória É assim que funciona o manto Fora que quando o trinta light O diabo não tá mexendo Não precisa fazer nada Tem coisa errada aí Não pode afirmar seu corpo Agora quando o pão tá quebrando Aí tá bom Aí fica gostoso Aí tá na vida Eita glória É bom assim Quando você perde até Voltear de cima Bateu É perdo Glória Eu também Puto com os demônios Nem eu tenho que Eu tenho que Mas é bom Ele já acostumou Aí Aleluia Glória em Deus Uma parcismote Batei de frente comigo Vim me encarando Eu falei Que se eu fosse um senhor Parava de ficar me olhando Porque Jesus não tá gostando não Viu? Você me erra Erra satanás Esse jeito Mal que funciona Já batei de frente com o profeta Ele caiu pra terra Aleluia Porque o profeta Ele não recua e avança Aleluia Eu não recuo Eu vou pra cima Eu vou pra cima Igual Davi Pra cima do gigante No nome de Jesus Aleluia 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 Fica sabendo de uma coisa Aonde Deus depositar muito É até cobrar Você tá pensando de embora Vai ser nova Vai ser nova Olha aí Igual o zumbi Mas Deus tá segurando Aleluia Dá ver o que esse boneco Com a linha Que se fica controla nele Marionete Eu tô desse jeito Então tá feio Mas Jesus tá dando graça Aleluia 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 A mulher curvada Nunca mais Aleluia Agora mulher indireitada Aleluia Quem te viu curvada Tem esse culto Vai te ver indireitada Aleluia 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 Quem tá entendendo da glória A igreja que tem glória A glória a Deus É a praia Aleluia 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 Nossa senhora Glória a Deus Aleluia Você tem que atrair a presença Aleluia Aleluia Até ali Aquela mulher tava curvada Mas depois Ela não é uma mulher curvada mais Ela tem que tirar Aleluia Aleluia A partir de outras pessoas A gente vai perceber Que você é indireitor Glória a Deus O que vai entender O emprego chega Indireitor Glória a Deus Meta glória Meu Deus do céu Que coisa linda Irmãos Glória a Deus Aleluia Ó Deus Seu irmão Tava orando Ele orava a Deus Me dá aquele carro O carro que ele tava pedindo Só leu Não queria que Deus Tava concordando Quem não Tá cheio de pessoas Tá cheio de oração Tá cheio de campanha De propósito Que Deus lhe tá concordando Ele orava a Deus Me dá aquela fosquinha Deus me dá aquela fosquinha Até o anjo Apelou com ele Então o anjo Está em sorrir Filho Se você soubesse Deus que você serve Você pedia melhor É verdade João Você não tá entendendo Não né Passa a pedir direito Que Deus quer trabalhar É Glória a Deus Passa a orar certo Passa a orar do jeito Que orar Que Deus tem pra dar Glória a Deus Que tá entendendo Glória a Deus Deus tá pra dar o vol do céu Glória a Deus Glória a Deus Nós vamos ficar atentos Porque Jesus Estou voltando Os três cavaleiros Já estão trabalhando na terra Os três cavaleiros Os quatro cavaleiros Da Pucalips Tem o preto Vermelho Branco Amarelo O irmão bateu de frente Porque o branco O cavaleiro branco É o da Paz Falei Só se for o seu Você tem na sua roça Família é barulho É sério Pelo menos tem essas raças Pra fazer 20 mil Pra fazer caixa O cavaleiro branco É da Paz Falei Fica com ele Eu tô fora Lembra pra sua roça Pra completar Sua roça vai desigual Vai desaguentar Você que me sabe Verdade irmãos A gente tem que ficar Ó Visão de ar Tenta feio É O povo tá sério Já vem ganando o povo O irmão falou Que viu um anjo Só que ela viu o anjo Só que ela viu o anjo Só que ela viu Que nasce Falei irmão Vai contando Saber que anjo é esse Falei irmão Quando eu olhei pro pé É o diabo É o diabo Porque daqui pra cima Me convenceu Isso é visão que o povo Tá desjuando Tá tudo com a carne Barriga cheia Agora Quando ele morreu Só de rejumo Ligado Quanta gente Quer anjo É Falei 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 Quando eu olhei pro pé O varão Falei Que pra puta Ó Falei 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 Nossa irmão Faz um pouquinho O diabo Tive a nada Porque ele aqui Pra cima E você viu Tive a nada Mas o pé Passa a batida Quem tá entendendo Mistério Aparece em cada coisa Você nunca acredita Eu não me terei morto Vou dar sério É É Mas Deus tem profeta Tem profetiza Glória Pra um chave De visão de águia Que eu recebe visão de águia Recebe visão de águia E a tua vida É É É É É É É É Ai Gente Eu não subiu Eu não Já tô Eu não Eu Depois eu te chamo Atisar Pra ir Eu Parar Eu Parar 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 Eu Parar Eu Parar Pesadeiro Pesadeiro Ponta Cheia de visão De pesadeiro O sangue Não vale Que a Bíblia diz Que ele transforma Em anjo De luz De luz Pra gente Tomar De nada Aleluia Eita Glória Deus Levanta a noite Toma pós Glória Deus Parar Chega Glória Eu Teo Que o Pena No Capurão Glória Deus Ainda Tá Querendo Glória Glória Ainda Querendo Glória Glória E Glória 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto